Muito bem, esse ambiente maravilhoso que fica na Casa Cor Santa Catarina, no Centro Integrado de Cultura. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, voltamos durante esse domingo e vamos até o final de dezembro com o nosso Bom Vivan na linda loja de móveis Forma Bela. Polaco, a Forma Bela a gente encontra em Florianópolis, Balneário Camboriú, em Brusque, onde tem a fábrica, em Blumenau, em... E Criciúma. Criciúma. E até eu comentei em um outro programa teu, que a gente estava com um projeto de uma instalação de uma loja em Curitiba. Como o ano passado foi um ano meio conturbado de altos e baixos, foi deixado de lado e esse ano vai acontecer em julho uma nova, uma mega loja em Curitiba. Novidades então? Com certeza. E depois também nós temos bastante clientes já, amigos de Curitiba, então houve uma procura e uma solicitação onde a gente vai então até julho, vamos estar com uma boa loja em Curitiba. Então a partir de agora, desse domingo até o final do mês de dezembro, a gente continua com os nossos estúdios na linda loja de móveis Forma Bela, que fica aqui em Florianópolis, na rua São Jorge, esquina com a Santo Inácio de Loyola. Obrigado, basta ter que me aturar até o final do ano. Um abraço, prazer. Olha, no próximo bloco, o programa hoje está imperdível. Eu converso com a Carol Meyer, ela é uma mergulhadora que bateu todos os recordes dentro do mar. Isso porque ela conseguiu ficar 18 minutos e 32 segundos sem respirar e, como diz o marido dela, sem falar também. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, você vai conhecer essa mergulhadora que bateu todos os recordes. Eu não consigo ficar um minuto sem respirar, tamanha ansiedade. Você está assistindo Bon Vivant, com Léo Coelho. Oferecimento, Eristoff, vodka from the land of the wolf. Aprecie com moderação. Espacio, atual desde sempre. Sacaro, simplesmente exclusivo. Midea, transforma sua vida. Empório da cozinha. Fernandes Cortinas, um presente para o seu ambiente. Werner Coafé, Shopping Iguatemi. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. De volta com o nosso Bon Vivant, transmitido todos os domingos aqui pela linda loja de móveis Formabella. Aqui nós temos o nosso estúdio e até o mês de dezembro vamos estar aqui sempre falando de coisas boas. Afinal de contas, hoje é domingo, o que teve de problema você já viu nos outros canais e agora você vai sempre curtir as coisas bacanas. Olha, minha entrevistada de hoje é uma mulher muito interessante. Ela nasceu no Recife e é apaixonada por Florianópolis, afinal de contas mora aqui desde criança. É bancária, dá palestras e conseguiu permanecer 18 minutos e 32 segundos embaixo d'água. Ela é recordista do mergulho chamado Apneia. A minha entrevistada de hoje já está no seu vídeo, Carol Maier. Tudo bem? Boa noite. Eu estou nervoso de você ficar 38 minutos debaixo d'água. Vamos começar falando primeiro da sua paixão pelo mar. Como é que surgiu esse amor? É da família mesmo, né? Eu sempre acompanhava, eu sou a filha mais velha e eu sempre acompanhava meu pai nas pescarias. E desde pequena eu ganhei um livro que era o livro, o título do livro era Segredos do Fundo do Mar. Então, ali, eu acho que foi a minha primeira, o meu primeiro mergulho foi nesse livro. Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Desde os 5 eu saía, eu era a companheira de pescaria do meu pai. Então, a gente saía, eu via as histórias de peixes, histórias do fundo do mar. Eu lia, eu via as fotos e aquilo foi crescendo dentro de mim, essa vontade de... Um filme que despertou a Floro Mais. Também. Mais tarde, um pouco mais tarde, eu já era jovem, eu tinha 19, 20 anos, com o filme Imensidão Azul, que eu fui uns 14 dias no Secontur, na época, todos os dias que passou o filme, eu estava lá na fila para assistir o filme e aquilo ali, para mim, assim, foi... Era praticamente... Eu não imaginava que existia aquele tipo de mergulho. E ali, dali para frente, eu comecei a me imaginar fazendo esse mergulho. E comecei a buscar informação sobre isso também. Por acaso, que eu acho que não é tão por acaso, eu estudei francês e foi esse francês que me ajudou a entrar em contato com os mergulhadores franceses que me convidaram para ir para lá. Então, pessoas que treinavam com o Jacques Maiol, que era um personagem do filme, que, na verdade, o filme é fictício, mas é baseado em uma personagem real, que é o francês, o Jacques Maiol, eu acabei indo treinar com esses franceses, que foi uma turma que originou logo após o Maiol. Você estava falando de segredos. Eu tive a oportunidade de, apesar de um pouco mal velho, na época, 32 anos, descobrir a Imensidão Azul. Ano passado, eu fiz um mergulho em Búzios. São mundos completamente diferentes. O mundo da Terra, o mundo do ar, a atmosfera lá em cima, e a atmosfera de baixo, do mergulho. Você estava falando de segredos. Você já deve ter descoberto vários segredos debaixo d'água, né? É, eu acho que é engraçado até comentar isso, mas a gente acaba... Existe até uma relação entre o espaço e o fundo do mar. Porque você não tem o seu peso real, você flutua, você está num ambiente que o silêncio é maior, que as informações são completamente diferentes da Terra. E isso te aproxima de uma beleza que você não está acostumado a ver e que você passa a respeitar. Você concorda, você é da opinião que o homem conhece ainda muito mais o espaço do que o oceano? Eu estava, esses tempos atrás, eu estava vendo o pico do Everest, todo mundo sobe, todo mundo vai até lá, papapá, tem 8 mil e alguns metros. E o fundo do mar tem 10 mil e quase 11 mil metros de profundidade. E a gente não sabe realmente o que tem embaixo, no fundo do mar. Você estava falando do Everest. Eu fiquei sabendo que você foi a primeira mergulhadora a tocar o naufrágio de Corveta e Piranga em Fernando Noronha. E a primeira mergulhadora a descer no abismo de paredes em Fernando Noronha. Isso é mais ou menos quantos metros? Nessa parede eu desci 80, só que essa parede, esse abismo tem 4 mil metros. A minha pergunta é... Isso é um espaço, está no espaço, realmente. Está no espaço. Qual foi a sensação quando você chegou lá embaixo? Você lembra de tudo? Eu lembro de tudo. Porque quem subiu o Everest sem cilindro não lembra de nada. Eu vi uma entrevista do Jô com esse alpinista e o Jô perguntou para ele qual foi a sensação de chegar lá. Ele disse que não lembro. Mas o que adianta chegar lá e não lembra? O mergulho é diferente. É um pouco diferente. Porque no meio do caminho... É um pouco diferente. Tem mergulhos que eu não lembro, que eu não sei se a água estava suja, se a água estava muito fria, se tinha alguma coisa ao redor, porque eu estava tão concentrada que eu não vejo nada. E se eu estou... Depende do dia isso. Esse dia dos 80 metros que eu desci nas paredes, eu lembro, em parte, porque também estava um pouco concentrada, sim. Mas vendo o vídeo depois, que eu vi exatamente essa sensação de estar no espaço. Porque não tinha fundo do mar. É simplesmente... É sai de um tom de azul claro, de azul, da superfície. E é um breu total. Então você está lá e para baixo você sabe que tem mais 4 mil metros. E não existe pedras, nem peixes, nem... Como se estivesse no espaço. Hoje no nosso programa nós estamos conversando com o Carol Maier. Ela é mergulhadora profissional, atingiu a pentacampeã e atingiu a marca histórica e recorde mundial de 38 minutos... 18 minutos... Calma, eu não posso também. 18 minutos e 32 segundos debaixo d'água. Você está em palestras e você está falando do poder de concentração. Você acha que o brasileiro tem um bom poder de concentração? Ou ele é um povo disperso? Eu acho... Ele é um povo alegre. E ele suporta muitas coisas. Isso também é uma habilidade grande. Esse poder... Eu acho que ele é um poder de dispersão. Não de concentração. Ele é um povo... Ele consegue se dispersar muito rápido. Mas na verdade, se você for pensar por outro lado, ele se concentra no essencial, talvez. E ele tem esse lado bom, que é de se satisfazer, se virar com pouco, mas manter a alegria.